Boa tarde galera, esse vídeo eu vou responder aos comentários do vídeo História do Capitalismo e Parte Final em que eu vou responder alguns comentários Primeiramente eu quero agradecer ao Palpiteiro pelos enrogios e depois ao Souza que respondeu a pergunta Você é socialista ou apenas usa os princípios socialistas para frear os benefícios que o mercado muito aberto e menor participação do Estado pode causar? Eu digo para você o seguinte As pessoas não estão Eu sou marxista moderado e reconheço que não pode ter uma ruptura ainda do capitalismo Por isso que, praticamente falando, o Keynesianismo está mais dentro da nossa realidade O Keynesianismo propõe um freio aos benefícios do sistema capitalista como você bem colocou Inclusive tem muitas pessoas de tendência esquerdista Que compartilha o Keynesianismo e não o Marxismo Embora alguns acham que o Keynesianismo seja a mesma coisa de Marxismo Mas um Keynesiano não faz um discurso de ruptura do capitalismo Um exemplo de Keynesianismo Um exemplo de Keynesianos Os trabalhistas Os trabalhistas defendem a integração da classe trabalhadora dentro do sistema capitalista E não a ruptura do sistema capitalista O Marxismo tem suas particularidades Ele supera o Keynesianismo em alguns aspectos Porque o Keynesianismo acredita que a humanidade dentro do sistema capitalista Pode conseguir um status de pleno emprego Algo que na realidade não se mostra Porque o pleno emprego seria Todo mundo ter um direito de um emprego O que que a coisa já ali Acabaria com o poder de barganha Do patrão Que poderiam Teriam que Entrariam em crise financeira Algo muito parecido com o que ocorre nas crises de superprodução Que nesse ponto Keynesianismo age de uma forma sensata Porque A proposta de Keynesianismo foi Intervir no Estado Para garantir o emprego Garantir o bem-estar social Tanto é Que o Keynesianismo também é conhecido como Estado de bem-estar social Eu Do ponto de vista teórico Eu defendo marxista Mas do ponto de vista prático Eu acredito que nessa perspectiva da atualidade O Keynesianismo seria alternativo ao chamado liberalismo econômico Que poderia trazer Qualidade de vida Inclusive Ele é Implantado de certa forma Em países nórdicos Nórdicos Que beneficiam Sua população de fato Por exemplo Na Noruega Na Suécia Estão fechando prisão Porque Tem uma política de Distribuição de renda justa Que favorece o desenvolvimento Econômico do país Porque Quanto mais pessoas especializadas Mais pessoas Que tem o direito à educação Garantido Mais rico será esse país E uma riqueza justa Bem distribuída Algo que o liberalismo Ele não defende Porque o liberalismo Ele diz que A economia se autorregula Mas Eles não pensam o seguinte Qual que é a mentalidade Do patrão Do empresário É produzir Não é? Só que A maioria desses Empresários Eles não fazem Uma pesquisa de mercado Para Conseguir vender seu produto Algo que os Toristas Fazem muito bem Porque Em vez de Priorizar a quantidade Eles vão Pesquisar O Tanto de Produto Que o Seu produto Vai conseguir Abarcar no mercado Por isso Espero que tenha Respondido Deu Um joinha Deu joinha Comente aí E não se esqueça De acionar O sininho Das notificações E falou E falou